No Parlamento Europeu continua em vigor um cordão sanitário contra grupos de extrema direita, ou pelo menos, contra alguns destes grupos. Entre os 14 vice-presidentes do Parlamento que foram eleitos esta terça-feira, há dois membros dos conservadores e reformistas europeus. Mas não há nenhum eleito do Grupo Europa, das Nações Soberanas, nem dos Patriotas pela Europa. Este grupo foi recentemente criado pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, e a já a terceira maior família do Parlamento Europeu. Os eurodeputados da extrema direita têm outra opinião. Dizem que este cordão sanitário é contra os princípios democráticos. Se o Grupo dos Patriotas é o terceiro grupo por dimensões ao interno do Parlamento Europeu, não lhe decido eu, mas lhe decido os eleitores. Por isso, o fato de ir contra a vontade dos europeus, uma vontade que foi expressa democraticamente por milhões de eleitores europeus, penso que representa uma grande assunção de responsabilidade, a outra que é uma mancança de respeito. Para além dos dois eurodeputados dos conservadores e reformistas europeus, entre os eleitos há cinco eurodeputados socialistas, três do Partido Popular Europeu, dois do Grupo Renew, um dos verdes e um do grupo, a esquerda.